Estamos no Novembro Azul, a gente já falou aqui de câncer de próstata, mas o Novembro Azul é também um mês de conscientização sobre a diabetes, uma doença crônica causada pela falta ou pela má absorção da insulina. É um hormônio da insulina que promove o aproveitamento da glicose e a glicose é o que traz energia para o nosso corpo. Bom, a gente vai conversar a partir de agora com o médico, o doutor André Gonçalves, ele é endocrinologista e ele vai nos trazer informações, informações básicas, mas que são muito importantes para a prevenção dessa doença. Seja bem-vindo, doutor André, aqui ao Notícia da Manhã. Obrigado, bom dia. Bom, vamos primeiro entender qual o órgão do nosso corpo, porque ele é muito importante e que tem essa relação com a questão da insulina, com a diabetes. É, o produtor de insulina no corpo é o pâncreas, né? Em geral, é ele que é o principal ator nessa questão. Outros órgãos interferem também, fígado, rins, mas o pâncreas seria o principal. Qualquer disfunção do pâncreas acaba gerando uma diminuição da produção de insulina, que acaba levando a glicose no sangue e causando diabetes. Então, o pâncreas, ele produz a insulina. É um dos que produzem, né, a insulina. Ele é importante para isso. E para que serve a insulina no nosso corpo? A insulina é meio que o hormônio que regula o nível de glicose no sangue. Então, na presença de níveis normais de insulina, essa insulina funcionando bem, essa glicose sai da circulação e entra nos órgãos. E os órgãos podem aproveitar isso como combustível para as suas funções. O que é que não traz glicose, por exemplo? Comer pão, massas, isso transforma em glicose. É, tudo vira glicose no final. Então, não só o açúcar puro, né, que a gente sempre pensa, ah, não, glicose é açúcar, não. Qualquer carboidrato, né, aí entra, como você falou, pães, mas também frutas, algumas verduras. Tudo isso contém carboidratos que, quando são quebrados, acabam liberando glicose. E a glicose, ela é liberada através do pâncreas? Não, ela é ativada no corpo, né? Cada órgão metaboliza isso, transforma esses alimentos em pequenos fragmentos que acabam virando a glicose. E isso circula. A insulina faz com que essa glicose que está circulando entre em cada órgão. Então, o fígado precisa de glicose, o cérebro precisa de glicose. A insulina permite que essa glicose chegue lá e seja aproveitada. Ok, então, bom, a gente já ficou com essa aulinha aqui de biologia aqui com o doutor André. Agora a gente vai falar dos tipos de diabetes. Gente, diabetes são três tipos os principais. Existem outros tipos, mas a gente vai focar nesses três principais, que é o tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. De forma bem resumida, qual é a diferença entre o tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional? Bom, o tipo 1 seria aquele que é uma destruição do pâncreas. O pâncreas, por algum motivo, na maioria das vezes por anticorpos contra o pâncreas, é uma doença autoimune, ele é destruído, para de produzir insulina. Então, a falta de insulina faz com que essa glicose não entre nas células, não entre nos órgãos e a glicose fica alta no sangue, sendo tóxica. O diabetes tipo 2 tem insulina, o pâncreas produz, embora produza menos. O corpo é que não percebe essa insulina direito, o corpo é resistente à insulina. Dessa forma, mesmo ela sendo, às vezes, até mais alta, ela não age como deveria. E o diabetes gestacional é aquela coisa curiosa, a glicose altera só durante a gravidez, a resistência à insulina é só durante a gravidez, e após o parto a glicose normaliza. Quem tem diabetes na gestação tem mais risco de ter diabetes tipo 2 no futuro. A maioria das vezes é diabetes tipo 2. 90% das pessoas têm diabetes tipo 2. 10% só é diabetes tipo 1. Tipo 2 tem como prevenir a diabetes tipo 2? Tem, não deixa de ter, porque é uma doença relacionada ao estilo de vida. Quem tem diabetes tipo 2 é quem tem história na família, isso é claro, não se pode evitar. Mas quem tem sedentarismo, obesidade, quem já tem pressão alta, colesterol alto, quem é sedentário, quem fuma. Então, esses fatores de risco que a gente consegue mudar, o ideal é que comece antes de desenvolver diabetes. Ok, então. Muito obrigada, doutor André. A gente teria mais tempo aqui para falar sobre diabetes, mas acho que é o principal, o fundamento dessa nossa entrevista, chamar a atenção para as pessoas que estão em casa, que essa doença existe e que ela precisa de atenção. De fato, muitas vezes ela fica silenciosa, mas ela apresenta também alguns sintomas. E só para a gente finalizar, os sintomas assim de alerta. O problema do diabetes é que tende a ser silencioso, mas quando está muito alta a glicemia, o paciente começa a perder peso sem perceber o motivo, a urinar muito, principalmente à noite, acordar à noite para urinar, muita sede, boca seca, esses são sinais de alerta. Se você tem algum desses, procure ver como é que está a sua glicemia. Ok, então. Glicemia, gente, aquele exame de sangue, que geralmente é o kit, quando você faz ele aí, hemograma, glicemia, colesterol, é esse. Muito obrigada, então, doutor André, pelas suas informações aqui. Imagina, eu que agradeço.